São as minhas pés, porque eu dei um passo, um passo corretto, Nunca fiz nada, que vai ter-se certo, e quando se lava, no fundo da rua, Pensava em ti, e em que só era a tua, quero-te tanto, Quero-te tanto, Quero-te tanto, Quero-te tanto, Quando se lava, no fundo da rua, Pensava em ti, e em que só era, Quero-te tanto, Quero-te tanto, Quero-te tanto, Quero-te tanto,